Terence Hill e Bud Spencer, a dupla explosiva original. O veneziano Terence Hill, nascido como Mario Giuseppe Girotti em 1939, era o segundo de três filhos de mãe alemã e pai italiano. Ele passou sua infância na pequena vila alemã de Lomac durante a Segunda Guerra Mundial, até ser descoberto pelo cineasta Dino Rizzi. Isso deu início à sua carreira como ator infantil, que perdurou até que ganhasse fama internacional com seus papéis em filmes de ação e comédia. Hill ainda estudou literatura clássica na Universidade de Roma por três anos, antes de decidir se dedicar integralmente à atuação. O também italiano Carlo Pedersoli adotou o nome artístico de Bud Spencer em uma homenagem dupla, combinando sua cerveja americana favorita, a Budweiser, com o ator Spencer Tracy, de quem era fã. Nascido em 1929 em Nápoles, optou inicialmente por não seguir a carreira de ator, mas sim a de atleta, praticando polo aquático e natação, sendo o primeiro italiano a nadar os 100 metros em menos de um minuto. Seu primeiro emprego, porém, foi no Consulado Italiano do Recife, em Pernambuco, em 1947. Além disso, foi advogado, compositor, roteirista, empresário da aviação, piloto de avião e helicóptero e político. Embora ambos os atores tenham tido carreiras separadas, foi ao estrelar, produzir e dirigir mais de 20 filmes juntos que a dupla fez mais sucesso. Sua primeira aventura conjunta ocorreu em 1967, no filme E Assim Nasceu Trinity, onde ficou clara a química entre os dois, levando a dupla a conquistar reconhecimento mundial e atrair milhões para as salas de cinema. O humor pastelão, aliado à pancadaria cômica, marcaria para sempre suas produções em conjunto. Essa parceria profissional se desfez 18 anos depois, após atuarem em Os Dois Supertiras em Miami. Apesar disso, eles mantiveram uma amizade ao longo dos anos, até o falecimento de Carlo Pedersoli, aos 86 anos de idade, em Roma, no ano de 2016, de causas não reveladas. Gostou do conteúdo? Então não deixe de ajudar o canal curtindo, comentando e se inscrevendo. Até o próximo vídeo!